Oi, Cartuano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, a Tia Grace irá nos ajudar. Hoje, brincaremos de pega pontinho. Eu não sei se vocês vão brincar em casa, mas é muito legal. Trabalharemos, então, corrida, velocidade e coordenação motora. Vocês precisarão de objetos, podem ser iguais, tá? Aqui, estamos trabalhando com pônes, tem sete de cada lado. Sete para a Tia Grace, no caso, e sete para mim. Vocês precisarão de alguém para brincar com vocês, tá? Vamos lá, então. Eu colocarei um tempo aqui, 20 segundos. Nós teremos o quê? Uma de cada lado, na hora de começar o tempo, correr, pegar o pônei e colocar do outro lado. Aí, a gente coloca bem no cantinho para não confundir, tá bom? E aí, depois, quando acabar o tempo, a gente conta quantos conseguimos pegar do outro, do adversário. Vamos lá. Ah, lembra, lembra? Toda vez que pegar o pônei e for colocar no seu lugar, fazer um bolichinelo. Então, peguei a Tia Grace e fiz o bolichinelo, tá bom? Fiz o bolichinelo. Vamos lá, vou ligar. Eu vou ter que correr com o celular na mão, gente, senão eu não vou conseguir parar, né? Preparou? Já! Aê! Aê! Muito bem! Vamos ver quantos? Cinco. Cinco? Muito bem! Vamos mais uma vez. Agora, ao invés do bolichinelo, abre e fecha, tá? Então, pegou, foi para o meu lugar, abre e fecha. Vamos lá? Preparou? Já! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Tá pronto! Muito bem, batom! Essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E aí, se tiver mais gente em casa, vocês podem trocando as duplas, tá bom? Beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau!